Chupando Rales Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te fizer com o meu ego O que doeu em você Pode ter certeza que está do inimigo Mesmo sabendo que eu tava Coloquei o digiteiro Graças a amarras de perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada E gelei quando eu vi o digita me recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento Ou na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de quem estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dono desse estímulo Essa semana Ai, ai Chupando Rales Sucesso Marília Tavares Pobre Rete Mesmo sabendo que eu tava Bloqueado Digitei com essas palavras De perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada E gelei quando eu vi o digita me recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento Ou na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de mim estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Oi, cheguei a ver seu sofrimento Ou na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado Se dependesse de mim estava perdoado Eu sei que é foda carregador desse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama Eu virei dovo desse chip essa semana Eu virei dovo desse chip essa semana Todas as canções me fazem lembrar você Mais uma canção atualizada no repertório Pra bater nos paredões Vamos cantar esse apaixonado Chupando rales Para o Piverde Contando São 126 capítulos E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Dá valor e bora, baby, vai! O que faço? Estou eu vendo o meu canto Futuro levado, meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá Eu nem quis se derrima as contas Gravando tudo Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis se derrima as contas Nós dois não mais existem Só ficaram 126 capítulos Bora! Chupando rales O cantor apaixonado Bora, Piverde Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique, não Se vá Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vá Só vocês vai Eu nem quis se derrima as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis se derrima as contas Nós dois não mais existem Eu nem quis se derrima as contas Eu nem quis se derrima as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis se derrima as contas Eu nem quis se derrima as contas Nós dois não mais existem Só ficaram 126 capítulos Só ficaram 126 capítulos Só ficaram 126 capítulos Tem história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso vai ter fim Tive que viver sem mim E fora do comum Maldo do grave Você nasceu pra mim Graçando tudo Não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Não vai ter fim Então vem cá Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor 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 Do jeito que só tu sabe fazer Não existe Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal É tão surreal Não existe Não existe Bora mesmo Amor Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Paulo do grave Graçando tudo Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Chupando rapes Mais uma canção no repertório pra sofrer bebê Chupando rales Pra tocar em todos os paletões Sabaí do Brasil Pra Valume Bora Pivete Mas se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Naqueles que tira qualquer um do homem Joga o vozinho, sai! Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu amigo preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida Nipilanta É o kit preferido Beijar na boca chupando rales E tomando uma Ouvido chupando rales Bora Pivete! Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tira qualquer um do homem Tira essa pulseira do meu braço Bota um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida Nipilanta É a pulseira do meu braço A galera que tá na frente do paredão Traz uma cerveja dessa pra mim que eu vou beber Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida Nipilanta Em nome de CH Produções ST Promoções Chupando rales Bota um forte abraço do empresário Igualmira É o nome da fera Para meu parceiro Pablo Atualizações Paredão da mídia Bota um presente Mais uma canção atualizada no repertório Chupando rales Bota um presente Para tocar nos paredões Sucesso meus parceiros Felipe e Rodrigo Bora Bota um presente Bota um breve me Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Eu vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e algum gosta de carinho Vai ser um fetiche, é pra ir Mãozinha em cima, solta a voz e cadu com a gente, vai! Já que cê gosta tanto de rua Pau, tudo grave, graças do fruto Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa A sua canção no repertório Pra tocar nos paredões da Bahia do Brasil Bora, Pevete! Chupando rales! Travou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e algum gosta de carinho Vai ser um fetiche, é pra ir Mãozinha em cima, solta a voz e cadu com a gente, vai! Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vemos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Vem nos aqui em casa Cadê meu fixe, hein? Só tô te lembrando Cadê meu fixe? Nada ainda Prestei a sorra do serviço Olha só que laranjada E meu fixe nada Paulo do Grave Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu fixe nada O meu fixe nada Prestei a sorra do serviço Olha só que laranjada E meu fixe nada E meu fixe nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu fixe nada O meu fixe nada Valei meu fixe Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Vai pagar que dia? Cadê meu Pix? Dá volume do som, e a galera que não gosta de pagar tem que ouvir essa canção A galera que não gosta de fazer o Pix, chupando rares Bora, Pivete! Alô, meu parceiro, mil viagens, bora! Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu Pix nada, meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu Pix nada, meu Pix nada Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu Pix nada, meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu Pix nada, atenção caloteiro Cadê meu Pix? Não tô te comprando, cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Nada ainda Vou ficar no aguardo Só tô te lembrando, cadê meu Pix, hein? Não tô te comprando, não vai dar que dia Só tô te lembrando, cadê meu Pix? Vou te mandar a chave aí Cadê meu Pix? Só tô te lembrando, cadê meu Pix? 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 A paquejada, ela brota Saia da suit e vem pra goça Só pra sentir A pegada bruta misturada com carinho Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A paquejada acabou Mas acabo a galera não Mas meu colo de céu Se opções a segura a onda Coração de vaqueiro Nunca nunca vai Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A paquejada acabou Mas acabo a galera não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Tuas voltado no cabelo, arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu no meu cavalo, terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Tuas voltado no cabelo, arrepio ao corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu no meu cavalo, terminou no quarto Terminou no quarto Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Vaquejada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão Onde você sonhou noiva Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem fome e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra todo mundo Onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra todo mundo Onde você sonhou noiva E faça amor contigo no banco E faz amor contigo no banco De trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Por hora que ele te leve pra viajar E faz amor contigo no banco E faz amor contigo no banco E faz amor contigo no banco Faz amor contigo no banco Vai ser melhor comigo Pois deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vai ser um caminhão chegando do baranhão colgado Sábado o pau quebrou e hoje nós vamos dar pecado Tá tendo pé de serra embaixo do chuazeiro Mexeram o boi na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando cola de... Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada Raquejada A galera do interior é diferenciada Mas vai queixada Para o grave, graça do tudo Alô, G.R. C.D.S. Maio C.D.S. Natal C.D.S. Alô, Tales, com atualizações Para, Pivete Alô, Brito, divulgações Explora, Pivete Chupando rares Faz um caminhão chegando no Maranhão com o gato O Sábado o pau quebrou e hoje nós vamos dar pecado Tá tendo pé de serra embaixo do chuazeiro Mexeram o boi na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo dançando cola de... Nós engolimos o cani e tiramos o ponto assim Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada Mas vai queixada é vai queixada A galera do interior é diferenciada Mas vai queixada é vai queixada Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada Mas vai queixada é vai queixada Baredão potência, galera de Itatibaia Mas vai queixada é vai queixada Alô, meu parceiro Luquinha Santana Meu chofé moralizado Meu parceiro Giovanni Feito Subiu o seu evento em boas mãos Alô, Ingo Serra Preta Parra Pivete CH Produções SP Promoções Bora, Pivete Chupando Rales O cantor apaixonado Pablo Lodge Agora quer virar do avesso É mudar do fogo pro gelo Do nada resolver prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu fudeu, eu me fudeu Porque só quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fudeu, eu me fudeu Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Chupando Rales Pra tocar nos paredões Sabe aí do Brasil Bora, meu parceiro Henry Freitas Essa é a sucesso Bora, Pivete Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fudeu, eu me fudeu Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Deixa eu aí me machucar Arrumar melhor pro coração Se eu for fudeu, eu me fudeu Meu tesão quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me virar dança Chupando Rales O cantor apaixonado Olá, Pivete Chupando Rales O cantor apaixonado Essa canção eu dedico com muito carinho A toda a galera apaixonada Lá, Pivete Passa você e eu Nós estamos no céu Não é preciso ter testemunhas Dejuízo em barulho Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de verdade Mãozinho em cima e diz aí Assim é o nosso amor Paulo do Crave Que a banda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor E vai ser pra sempre assim Eu vi o mundo pra você E você nasceu pra mim Bora, Pivete Chupando Rales Pra tocar em todos os paredões Estava aí do Brasil Na volume Bora, Pivete Ficarmos juntos pra mim Não é cadeia Nosso amor pegou na veia Nosso amor pegou na veia Ficarmos juntos pra mim É liberdade É liberdade Nós estamos indo à toa Nosso amor é de verdade A galera que tá no fundo do paredão Bebendo canta Assim é o nosso amor Quem manda é a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Vem do coração Assim é o nosso amor Vem do coração Vem do coração Vem do coração Vem do coração Ah, 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 ah Dizer que eu amo A tua sentada Ah, 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 ah Sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Sentando pro pai Sentando gostoso Bora pivete, bora pivete Sentando gostoso Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Vai sentando pro pai Sentando gostoso Chumando rales Nós tocamos paredões Alô, meu parceiro Soneca, paredão D.B. Santos Alô, gato preto Bora, meu parceiro Galego, paredão Caminhão, transforme Bora, meu parceiro Chumando rales Chumando rales E abertório novo Pra bater nos paredões A Bahia do Brasil Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu me vá sonhar Em ti ver voltar Bora, meu parceiro Bora, meu parceiro Me perdoa Não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo A galera que tá bebendo Mãozinho em cima e diz Vai Volta, volta Valdo do Grave Gravando tudo O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta A nossa felicidade Nos amamos Você sabe É melhor sofrer Tomando cachaça Do que namorado E tomando gaia Bora, pivete Chumando rales Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Bora, meu gordinho Bora, bebê Mas a verdade é que eu me vá sonhar Em ti revogar E perdoar Não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer É galera de Teodoro Só pai O que tá bebendo Vai cantar Só vocês Volta, volta Volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Só sobrou a minha dose E a sua Vamos acabar cachaça do bar Chama Mais uma canção pra tomar cachaça e sofrer Bora, pivete Vamos cantar Vamos cantar Mas sua vontade Mas sua vontade é fugir dela até ela descer rolar Bora, meus beckers Fala, vamos cantar Pode, vai ser uma desculpa e vindo o que quiser Diz que desceu agora aquele espaco de mulher O da Cice Ele acha ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim A porta da ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento, tem elogio Tem alguém aí Dá pra escutar Me chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Atenção, voz em cima, quem tá bebendo diz aí Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora que é um sapo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora que é um sapo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Dizem que paixomada É por isso que eu vou me virar Foda-se se ele achar ruim Foda-se se ele achar ruim Fechei o vidro e enxuguei as lágrimas Foda-se se ele achar ruim E o sinal ali fechava Eu engasguei no choro Na marcha Ao som de buzinadas Do nada a ficha caiu E ela me traiu E se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormiu E pra cantar essa canção William Caster Chupando rales Repertório atualizado Pra tocar nos paredões Dava Lune Bora, privete É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gaia Vamos cantar essa linda canção William Caster Chupando rales Bora, privete Eu dentro do meu carro Indo pro trabalho Dando play no áudio Que ela me mandou na madrugada Quando ela tava Dei-me desportada Sem filtro nem nas suas palavras Fechei o vidro e enxuguei As lágrimas E o sinal abria E fechava Eu engasguei no choro A marcha Ao som de buzinadas No mar da ficha No mar da ficha caiu E ela me traiu E se distraiu Andou no mar da ficha E o sinal abria E o sinal abria Se distraiu Mandou um áudio equivocada E dormi E sumi Eu não disse assim No mar da ficha caiu Amém. 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 Amém.